Foi na PR-566, em Francisco Beltrão, na saída para Itapejara do Oeste. Segundo informações colhidas no local, o condutor dessa caminhonete estava tentando acessar a rodovia e não percebeu a aproximação da moto quando o acidente aconteceu. O motociclista sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Regional, em Francisco Beltrão, por uma equipe dos bombeiros.